Dando sequência a cobertura nas eleições do Sistema Correio, as rádios da Correio Sato estão entrevistando os candidatos a prefeito dos maiores colégios eleitorais da Paraíba. No Sertão do Estado, a rádio São Bento FM recebeu em dois momentos específicos os candidatos Jefferson Carnaúba, do PSB, e Marcos Davi, do Progressista. Vamos ver o que eles disseram dessa cobertura. Eu acredito na política pública e São Bento tem que ter homens e mulheres que não tenha nenhum interesse pessoal. Que seja desinteressadamente feita a política. Então a gente está de coração e peito aberto para São Bento para continuar essa gestão. Valorizar esse momento, esse pequeno tempo de 40, 50 minutos, expressar, falar com o povo de São Bento, chegar nas casas, na residência do povo de São Bento, discutir as ideias, projeto de governo, e ter essa oportunidade é muito bom.